Olá muito bom dia a todos aqui fazendo um vídeo em relação à situação atual do mercado e alguns detalhes em relação ao scalping e posições mais longas ok então tem muitas pessoas que chegam até a mim perguntando da questão de scalping a hora adequada de fazer scalping é a hora também não adequada então eu tenho falado com os meus alunos e com as pessoas aí que me seguem que por exemplo no momento eu não estou fazendo scalping porque porque não vale a pena é os stops estão grandes demais e se você ficar fazendo scalping você não vai se você vai deixar de pegar movimentos amplos no mercado então não é momento para fazer scalping porém tem um outro detalhe que interessante tá nos últimos dias nos últimos dois dias aqui ó colocar nesses últimos dois dias aqui essas essas bars aqui essas inside bars aqui foram dois dias de menor volatilidade isso esses últimos dois dias houve é uma facilitação aí para os scalping né então esses últimos dois dias sim foram mais interessantes para o scalping só que isso não vinha acontecendo já há um bom tempo não dá pra saber quando isso né vai acontecer ou não no mercado então com esse mercado de altíssima volatilidade eu não tenho feito aí essa questão aí do scalping é eu já havia falado é em vídeos anteriores que o momento mais interessante para o scalping que eu vejo é são momentos aí em que os preços estão entre as duas médias né então os preços aí ficam entre as duas médias a média móvel de 8 ea média móvel de 20 no diário o cena mais é os preços no diário influenciam sim os preços no entraday a movimentação dos preços no entraday a movimentação dos preços no entraday e eles movimentam da seguinte forma é entre as médias os pregões tendem a ser de menor volatilidade como já está acontecendo né obviamente nós temos uma abertura aqui das médias não são os momentos diferente do mercado e mas o normal o normal é que esses períodos aqui ó os candles fiquem mais propícios para scalping a esses aqui ó esses todos aqui nós tivemos muitos momentos interessantes aí em 2019 para scalping e esse ano não está mostrando um ano para scalping não está mostrando um ano para scalping então quem altera só por scalping está passando apertado esse ano está passando apertado esse ano porque porque é muito os stops estão muito altos para os games né então que muita gente tem feito aí coloca aqui por exemplo você todo mundo sabe aí eu tenho colocar nos vídeos que eu opero nos cinco minutos porque sena você opera nos cinco minutos porque é é eu tenho 14 anos de experiência no mercado brasileiro e todos os meus testes e quando eu falo falo meus testes eu fazia meus testes não era na demo não era na no replay do mercado até mesmo porque não existia tempo não existia tempo não existia replay do mercado é até uns cinco anos atrás mais ou menos tá bem até existe um pouco mais mas replay do mercado nem existia cinco anos atrás então eu fazia aí na na conta real e na conta real é eu percebi pelo método que operam que o mini índice porque é interessante aí todo mundo conhecendo a relação a particularidade do ativo o ministro é uma particularidade muito violino então mini índice é muito nervoso muitas vezes aí é muito volátil nervoso e acaba estopando operações que são operações interessantes são set ups interessantes então se eu colocar nos 15 minutos aqui por exemplo eu vou ter dificuldade em reverter um loss então nós vemos aqui por exemplo ontem eu tive aqui uma rbi bem clara em localização perfeita nos 15 minutos isso que nós estamos aqui 11 45 da manhã então vamos supor que o mercado aqui ó eu entro no mercado começa operar o mercado às 11 45 da manhã essa rbi beleza essa rbi aqui é outro detalhe aí o pessoal comete o pessoal coloca stop no único candle e tal 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 eu tenho algumas adaptações mas essa rbi por exemplo vamos supor que essa bi tenha sido estopado e pelo meu para várias pessoas foi estopado pro meu o jeito que eu opero não foi estopado mas vamos supor que tenha sido estopado se ela tivesse sido estopado vocês observam que isso aqui é 11 45 da manhã e nós estamos aqui ó o resto do dia inteiro aqui tá aqui né vocês observam que ele fica bem travado como é como eu vou tirar proveito de um dos 15 minutos travado dessa forma não tem como então eu fico travado aí no loss sem conseguir fazer outro tipo de operação se eu colocar nos cinco minutos isso é me permite o dia me permite muito maior mais possibilidades aí de trading então eu tive oportunidades aqui de trading como uma uma dbi aqui por exemplo e outros etapes aí ao longo desse desse dia a cena por que não você não colocar aqui nos dois minutos dois minutos vai diminuir o seu stop e vão aparecer ainda mais set up sair do método que você opera sim eu concordo que os dois minutos vão aparecer não necessariamente né mas podem sim aparecer mais set up do que na nos cinco minutos dando me dando mais oportunidade porém porém é no médio prazo os dois minutos minutos vai me dar uma mais violinos do que os cinco minutos então pelo tudo que eu testei já tanto tanto na conta atual né é que agora dá para fazer replay do mercado replays e mais que três do mercado quanto na na real é os dois minutos ele se mostra com um índice muito alto de violino e eu gosto de operar com mais tranquilidade então já que os 15 é não me dá oportunidade de virar meu loss muitas vezes não dá oportunidade quer dizer eu fico travado no dia e os dois minutos tem um índice alto de stop de de volatilidade né eu tô falando de ruído em relação principalmente o miníndice eu coloquei os cinco minutos como mais harmônico de operar ok eu não estou falando que é o que eu faço deve ser feito até mesmo porque aqui não tá eu não estou colocando esse vídeo para mostrar pra vocês o que vocês devem fazer a única coisa que eu estou colocando como eu faço e eu utilizo cinco minutos aí é no mini índice que eu vi para o mercado brasileiro como mais harmônico inclusive não só mini índice mas em relação às ações também as ações você é eu acho muito interessante a utilização dos cinco minutos tá se você colocar os dois minutos aqui é muitas vezes você não vai ter nem gráfico direito para operar os dois minutos nós temos esses canos aqui essas nrb essas nero barris estranho se você colocar já nos cinco minutos você tem grandes possibilidades aí de atuação então nós temos aqui azul 4 nós tivemos aqui uma gbto clara tá eu acho que ela não foi rompida não mas é uma gbto clara de qualquer forma vários outros atapos e conversa é se aparecendo e outro versos que me estranho poderia ser um der 180 mas uma de bi outros etapos aí aparecendo com bastante firmeza no mercado tá então é uma hora também que eu falo é uma hora interessante em fazer em que eu tenho bastante feito inclusive bastante três aí nas ações então por exemplo se você é um scalper nas ações pegar um tiquinho aqui do movimento você deixa de pegar movimentos aí extremamente interessantes extremamente longos mais longos no mercado então o momento de se tentar pegar movimentos mais longos de mercado então vamos vamos supor essa ela ela que não foi acionada né essa gbto que ela não foi acionada mas vamos colocar aqui ó como vss né vss acionado o meu stop do vss aqui é de um por cento né colocar dois para um aqui deu dois para um aqui e fácil 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 tá até mesmo aluno meu eu não costumo operar essa ação mas é os meus alunos estão muito focados aí no momento em ações porque realmente está interessante mafrig aqui ontem uma rbto claríssima muito bonita realmente rbto claríssima rápido movimento rápido simplesmente estourou aqui ó rapidão deu um pra um aqui em relação ao stop bem rápido mesmo tá então se você é um scalper a eu entrei aqui foi rapidinho você deixa de pegar movimentos mais interessantes aí no mercado isso faz diferença no médio prazo e muita então eu eu vejo aí o momento de três mais longos se esse momento vai durar eu ninguém sabe né mas enquanto está presente aí eu tenho utilizado para fazer treinos mais longos então isso que eu queria deixar aqui pra vocês nesse vídeo me sigam lá no instagram novamente tem coisas muito interessantes é no eu tenho colocado lá no instagram ok então arroba sendo trader me sigam lá abraço a todos e mais vídeos verão 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 Obrigado.